Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui, Momento Luz, o nosso 45º programa aqui na Rádio Transcendental. E esse programa, relembrando, ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, aqui na Rádio Transcendental. E também eu compartilho no YouTube, no meu canal Priscila Dites, psicoterapeuta. Então, quem quiser ver outros vídeos, você que está ouvindo aí na rádio, você está ouvindo ao vivo, através da rádio, ou se você está vendo no YouTube, no meu canal tem os outros vídeos. A cada semana eu trago um conteúdo diferente, uma análise de temas, reflexões, sempre baseado, reflexões envolvendo o autoconhecimento, as terapias integrativas, o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento espiritual, a nossa elevação de consciência. Né, gente? Estão até estudos recentes, né? E estão crescendo cada vez mais, ainda bem, estudos na área da psiquiatria, da psicologia que mostram que a gente desenvolver o nosso lado espiritual, o nosso desenvolvimento, o nosso nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento, independente de religião, né? A gente tem um desenvolvimento mesmo da nossa espiritualidade. Eu trabalho muito isso com o desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais esclarecimentos e mais desenvolvimento. Então, gente, não tem como sair do lugar, não tem como a gente sair daquele estado de uma situação de estagnação, uma situação de ansiedade, uma situação de nervosismo, qualquer comportamento indesejado que você tenha, uma situação que você se sente aprisionado psicologicamente ou aprisionado emocionalmente, não tem como ter uma mudança sem ter um processo de autoconhecimento. Então, essa informação que eu estou trazendo aqui hoje e todo esse conhecimento, né, gente, que eu compartilho vídeos no programa de rádio, é um conhecimento que eu fui adquirindo ao longo mesmo da minha experiência. Então, é a minha visão, é o meu ponto de vista, é a minha forma de lidar com esses temas, é a minha forma de interpretar, é a minha maneira. Como eu compreendo, eu tento passar de uma maneira simples, de uma maneira mais acessível, alguns conhecimentos, é, por exemplo, hoje o nosso tema que é a reforma, reforma interior ou reforma íntima ou renovação interior ou transformação de atitudes, renovação de atitudes, é um conhecimento que eu adquiri. Eu vou dizer para vocês que eu comecei a ter contato com esses ensinamentos a partir de 2005. Então, eu comecei a estudar esse conhecimento, felizmente, eu sou muito grata à escola que me passou esse conhecimento, que foi uma escola de iniciação espírita aqui em São Paulo. Então, já deixo aqui a minha referência, que é Aliança Espírita evangélica, gente. Então, quem quiser saber mais, aliança.org.br. Então, é um grupo de casas da linha cardecista, da linha espírita cardecista, que ensinam os ensinamentos voltados para o ensinamento do cristianismo original, digamos assim, o cristianismo primitivo, os ensinamentos básicos de Jesus, né? E não do catolicismo, mas assim, o entendimento básico dos ensinamentos de Jesus. E um desses ensinamentos, a gente vai ver que é a reforma interior. Então, em várias passagens, Jesus deixou isso como ensinamento para os discípulos e os discípulos foram disseminando isso da nossa reforma íntima, do nosso autoconhecimento, que não deixa de ser um processo terapêutico, né? Então, essa escola que eu comecei a frequentar em 2005, né? E foram quase quatro anos de estudos, três anos e pouco de estudos, eu ainda continuei trabalhando, frequentando e continuo voluntariamente fazendo vários trabalhos, palestras, aulas, porque é uma coisa que me nutre, né? Me dá prazer, eu me sinto grata, né? Por ter essa oportunidade de compartilhar o conhecimento, né? Gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compartilha, mais o conhecimento cresce, né? Então, o conhecimento é um bem, né? Eu considero como um bem que quanto mais você compartilha, mais ele cresce, mais ele se fortalece dentro de você e pras pessoas à sua volta. Então, eu faço isso aqui com muito carinho, de uma forma muito genuína mesmo, pra deixar aqui como reflexão, né? Então, se você gostou, se você conhece alguém que vai gostar desse tema, compartilhe, né? Comente, e eu tô à disposição. Então, eu atendo, né? Como psicoterapeuta, terapeuta integrativa, com várias técnicas integrativas, eu deixo o meu site, que é o prisciladitz.blogspot.com Ou meu Instagram, por favor, sigam no Instagram, porque eu compartilho várias mensagens também de reflexão, que é o arroba Prisciladitz, D-I-E-T-Z, né? D-I-E-T-Z. Tem o meu Facebook também, pra quem prefere Facebook, e tem também no WhatsApp um grupo, então, quem quiser entrar em contato no WhatsApp ou no Telegram, meu WhatsApp é o 011-979-69-9214, ok? Então, gente, às vezes eu demoro um pouquinho pra responder a mensagem, né? Pelo volume muito grande de mensagens aí, mas a gente vai respondendo aos pouquinhos. Então, eu atendo presencialmente aqui em São Paulo e atendo online pra todo o Brasil, atendo fora também pra outros países, então, o meu propósito mesmo é oferecer o conhecimento que eu venho adquirindo, porque eu continuo estudando, eu fiz pós em desenvolvimento humano, fiz várias formações na área, sempre na área terapêutica do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e continuo o meu processo de formação. Pra quê? Pra oferecer o melhor, assim, que tá ao meu alcance, né? As ferramentas que estão dentro do meu limite, eu ofereço aquilo que tenho de melhor aí no atendimento terapêutico pras pessoas que me buscam, né? Que buscam o meu atendimento. Pode ser situações de conflitos emocionais, né? Algumas questões físicas também, que a pessoa... Eu trabalho muito na linha da psicossomática, né? Situações, traumas, né? Ou estresse, ansiedade, depressão, algum tipo de insegurança, fobias, medos, vícios. Então, gente, em algum momento a gente sempre passa por situações de conflito. Então, graças a Deus, né? As terapias integrativas, complementares, terapias que complementam a medicina convencional, a saúde convencional, elas têm se expandido, né? No nosso país, elas têm sido cada vez mais disseminadas. E que bom, porque realmente estamos precisando, né? Cada vez mais a gente vê aí como a nossa sociedade está adoecida. É só a gente parar pra ver o nível de estresse no trânsito, o nível de intolerância entre as pessoas, né? No trânsito, no shopping, nas ruas. As pessoas estão extremamente reativas, extremamente sobrecarregadas. Então, quando a gente tá com o nosso emocional completamente já transbordando, a gente não tem como criar espaço pro novo, né, gente? Então, o que que vem à tona em cima disso tudo? Ansiedade, vem medo, pânico, irritabilidade, né? Enfim, os conflitos interpessoais, os conflitos de relacionamento, conflitos familiares, conflitos no trabalho. Então, a gente não tem tolerância pra ouvir o outro, a gente não tem tolerância pra aceitar uma visão diferente da nossa. A gente não tem tolerância pra aceitar uma opinião política diferente da nossa. Então, vira o caos dos relacionamentos interpessoais, né? Então, como que começa a organizar isso? Então, o primeiro passo é a reforma interior. Então, eu vou passar aqui algumas dicas do que eu aprendi da minha vivência, da minha experiência, pra você conseguir fazer essa autoanálise, fazer essa... começar esse processo interior, né? De identificar o que que pode tá gerando o seu sofrimento, o que pode tá gerando conflitos de relacionamento. Gente, tem uma frase que já foi super explorada, era dita pelo Freud, por outros pensadores. Então, o Freud dizia qual é a desordem, né? Qual é a sua contribuição ou a sua culpa, o seu nível de desordem, da desordem que você se queixa, né? Então, vamos falar um pouquinho, então, do conceito da reforma íntima. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, conhecimento da nossa intimidade espiritual, né? Então, gente, a reforma interior ou a renovação interior traz muito esse conceito da transformação do... Sabe? De você quebrar velhos paradigmas, de você se transformar, abandonar velhos hábitos, abandonar velhos padrões, velhas formas de pensar, e você introduzir novos repertórios, introduzir novas atitudes, novos pensamentos, quebrar tendências de comportamentos repetitivos que a gente traz, por exemplo, na nossa própria família, né? Às vezes a gente vê um comportamento familiar e a gente acaba reproduzindo esse comportamento inconscientemente, mesmo quando a gente não concorda com aquele determinado comportamento. Então, é uma reforma completa do nosso eu transformando o quê? Os nossos defeitos, né? Aquilo que a gente considera o defeito, que a gente considera que não nos faz bem, transformando em virtudes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho pra cada defeito que a gente identifica, qual seria a virtude a ser trabalhada. Então, pra todo defeito, gente, existe uma virtude. Então, pra cada ponto negativo, existe um ponto positivo que você pode trabalhar, você pode desenvolver. promovendo essa mudança pra melhor, elevando a sua condição humana, elevando o seu desenvolvimento pessoal do ponto de vista da reforma íntima, do ponto de vista dessa renovação interior pro seu desenvolvimento espiritual, pro seu desenvolvimento moral, pro seu desenvolvimento como pessoa. Então, a reforma interior é um meio da gente se libertar das nossas imperfeições, de fazermos de forma... É realmente uma ferramenta, gente, objetiva. É um trabalho objetivo que eu vou trazer aqui hoje pra vocês. É um exercício individual de aperfeiçoamento de nós mesmos. Então, a gente pode conduzir isso. Eu, por exemplo, eu tive acesso dentro de um grupo. Mas é uma ferramenta terapêutica que você pode usar individualmente, você pode usar num processo terapêutico convencional, ou você pode usar sozinho mesmo como uma ferramenta que leva o aprimoramento moral, o seu aprimoramento da... Por exemplo, você tem algumas deficiências ou alguns pontos que você quer melhorar, alguns pontos negativos. É uma ferramenta que você pode buscar esse aprimoramento individualmente também, tá bom? Ou com acompanhamento terapêutico. É claro que isso fica mais... Você consegue trabalhar isso de uma forma mais clara, né? De uma forma mais nítida. A gente tem mais clareza, né? A gente é que eu sempre falo. Nada substitui um processo terapêutico que você vai fazer esse mergulho interior numa perspectiva profissional. Porque muitas vezes, eu já gravei até um outro vídeo falando sobre os pontos cegos. Então, a gente tem muitos pontos cegos que a gente não consegue enxergar. Até aquele defeito que a gente não consegue perceber. Aquele ponto cego que a gente não enxerga. E muitas pessoas criticam, falam, olha, você precisa melhorar isso. Nossa, você tá muito assim, você tá muito assado, mas a gente não aceita. Mesmo quando várias pessoas comentam, a gente ainda assim tem dificuldade de aceitar. Então, num processo terapêutico profissional, você enxerga isso com mais clareza, né? Tem um auxílio profissional ali, sem viés, sem julgamento, uma análise realmente profissional pra você conseguir promover esse processo de reforma íntima de uma forma mais acelerada, né? e mais consistente, digamos assim. Você tem mais compromisso, né, gente? Quando a gente tá sozinho, você vai deixando, você vai protelando, você vai empurrando, vai procrastinando. E num processo terapêutico, isso é mais difícil acontecer, né? Então, quanto mais nos conhecemos, quanto maior a chance, mais a maior a chance de sucesso desse desenvolvimento. Então, comece a olhar as suas atitudes, analisar alguns comportamentos que você não gosta, analisar esses comentários, essas críticas que você recebe, medite, concentre-se, né? Faça essa... Comece, primeiro, pelo menos uma semana aí com essa observação mais atenta. Então, é o primeiro passo. Tire alguns minutos do seu dia pra fazer essa análise, de preferência no final do dia. Como foi o meu dia? O que aconteceu hoje? Eu discuti com alguém? Como que eu me senti nesse dia? O que que eu... E faça algumas anotações. Você pode pegar um fato que te chamou a atenção, um fato que você sentiu que te desgastou mais emocionalmente, que você acabou tendo uma discussão com o chefe, uma discussão com a esposa, uma discussão com o filho, e você anota aquele fato. Primeiro ponto, gente, você ter um diário, você ter uma agenda, você ter um... Ou no seu celular, hoje em dia as pessoas estão usando muito celular, você ter um bloquinho de anotações pra você fazer essa análise gradativamente. E sugestão, gente, assim, menos... Esse tipo de exercício, você tem que fazer pelo menos por... Vou colocar assim, minimamente por seis meses. Você fazer uma análise diária por pelo menos seis meses pra você conseguir observar uma evolução ou uma mudança. Então, começando a observar, fazendo essa observação diária. Segundo passo, começar a anotar um fato. Um fato que você identifica algum defeito. Eu vou falar daqui a pouquinho a lista dos defeitos, né? E a lista das virtudes. Então, como a gente tem falado, você fazendo essa rotina, você começando a criar esse hábito da autoanálise, de olhar pra dentro de você mesmo, de procurar analisar o meu relacionamento diário com os meus colegas de trabalho, com os meus familiares, com pessoas à minha volta, na rua, né? Se eu tô me estressando no trânsito, se eu não tô, se eu tô conseguindo relevar, ou se eu tô levando tudo a ferro e fogo. Quanto mais a gente exercitar isso diariamente, mais a gente vai criando, aprendendo a cultivar esse hábito. Ok? E aí, um outro passo é anotar. Então, você vai identificar o fato e dentro desse fato, você vai identificar um defeito. Identificando o defeito, você vai identificar qual é a virtude que está relacionada àquele defeito que você precisa trabalhar. E aí, identificou a virtude, você vai colocar uma proposta de melhoria pra você mesmo. Então, é como se fosse um plano de ação, né? Eu também, como tive a formação na área da administração, é como se fosse um plano de ação, né? Um PDCA. É um PDCA íntimo. Um PDCA de você mesmo. Pra quem não conhece da área da administração, o PDCA é as quatro etapas de um plano de ação, né? Então, é mais ou menos isso. É você analisar, identificar o defeito, identificar a virtude que precisa ser trabalhada. É um plano de melhoria, né? E aí, você faz esse plano de melhoria, por exemplo. Vou pegar um exemplo. Fiquei... Eu xinguei no trânsito. É uma coisa que te incomoda. Você quer mudar. Me descontrolei no trânsito. É o fato. Defeito. Irritabilidade. Por exemplo, intolerância. A virtude, qual seria? A paciência. Contrário da intolerância, a paciência. E aí, qual é o plano de ação? Tô fazendo de uma forma bem simples, tá, gente? Plano de ação. Me controlar mais na próxima vez que eu estiver numa situação estressante no trânsito. Então, o plano de ação é realmente uma ação que você quer ter num outro momento. Uma ação diferente daquela que você já teve. Ou que você vem tendo ao longo de vários anos, né? Então, você quer mudar. Então, basicamente, essa é a primeira etapa. No próximo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho. E aí, eu vou trazer essa reflexão de vários defeitos. Então, você identifica... Pra você identificar os defeitos, gente, é a parte mais difícil. Mas eu vou trazer aqui uma lista de defeitos e uma lista de virtudes que a gente pode trabalhar e você pode identificar no seu dia a dia pra começar a movimentar essa reforma íntima, pra começar a movimentar esse plano de ação. E tem até uma dica que eu vou dar também no próximo bloco desse exercício diário. Que isso não é novo. É uma coisa que vem muito antiga. Grandes sábios praticavam isso, né, gente? Esse exercício de fazer uma análise interna diariamente. Por exemplo, Santo Agostinho e muitos outros filósofos, pensadores, né, da nossa... da história da humanidade, mostram que você fazer essa autoanálise diária é o melhor caminho pra evolução pessoal, né, pro desenvolvimento pessoal. Tá bom? Então, até o próximo bloco. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Então, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, nosso segundo momento aqui do programa Momento Luz, quadragésimo quinto programa. Eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa. E hoje a gente está falando sobre o tema reforma íntima, né? Então, eu vou trazer pra vocês aqui, eu vou trazer pra vocês aqui, gente, justamente essa... é uma... como a gente estava falando no primeiro bloco, é um resumo, né? Uma coisa bem sucinta, bem rápida de como você consegue colocar em prática esse exercício, que é um exercício que é muito antigo, como eu falei no primeiro bloco, a reforma íntima não é algo novo. Você vê, o Santo Agostinho, ele já tinha essa... já era bem conhecido que ele tinha esse método, né? De chegar à noite, repassar mentalmente os fatos que tinham ocorrido durante o dia, de se perguntar se ele não teria feito mal a alguém, ou se ele fez todo o bem que ele poderia ter feito, né? E assim definir novos padrões de conduta pra ele mesmo. Então, o Santo Agostinho, ele já fazia a sua reforma íntima, ele já fazia a sua autoanálise diariamente, né? Então, o exemplo do Santo Agostinho, que era um estudioso também, né? Era um grande estudioso, um grande pensador, né? Ele reflete justamente aquela frase, aquela famosa frase, né? Escrita, né? Pelos filósofos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, o conhece-te a ti mesmo, gente, que, ó, que tá muito antes de Jesus, né? Já mostra essa necessidade da gente encontrar um caminho de reforma íntima, um caminho de autoanálise, um caminho de autojulgamento. Porque se a gente realmente colocar em prática esse exercício, eu avalio assim, o que a humanidade tá precisando, né, gente? A humanidade tá precisando de quê? De mais autoconhecimento, de mais reflexão, de mais tolerância. Eu vou falar aqui daqui a pouquinho todas as virtudes, né? Todos os defeitos. Então, desculpa que hoje tá tendo algumas interrupções aqui na gravação, talvez vocês percebam ou não, mas é porque eu tô gravando aqui em casa e já são 11 horas da noite aqui, eu tô gravando e minha filha acordou e tudo mais, aquela coisa, né, de mãe, mas tá tudo bem, vamos tentar finalizar aí o segundo bloco. Então, peço desculpas aí por alguns cortes, a gravação. Então, é o que eu falo, né, gente? A gente faz, assim, com muito carinho, com muita dedicação, né, compartilhando aí o nosso conhecimento de uma forma simples, de uma forma humilde, e, é... Mas, sempre vai ter pessoas, né, até Jesus não agradou a todos, né, nem Jesus, nem Gandhi, né, que também foi assassinado, o Mahatma Gandhi, que trouxe mensagem de paz, de amor ao próximo, também não agradou, inclusive foram assassinados, né, pessoas boas, que estavam trazendo o bem. Então, é... pra você não incomodar os outros, é... a única forma é você não fazer nada, né, até eu postei outro dia no Instagram uma frase, uma frase do Aristóteles que fala um pouco disso, né, então, pra gente não ser criticado, a gente não tem que fazer nada, não tem que falar nada, não tem que ser nada, né, mas a partir do momento que você tem o ideal, que você tem uma postura, que você tem uma... que você mostra, né, se mostra pro mundo da maneira que você é, da maneira que você pensa, vai gerar controvérsias, vai gerar atrito, vai gerar discordância, e tudo bem, né, tudo bem, se a pessoa não concorda, sempre a... a inquietação, né, o incômodo, faz a gente melhorar, a crítica também faz a gente melhorar, faz a gente progredir, mas é que eu sempre digo, quando a gente... quando o professor tá lá na frente dando aula, ou quando você tá se expondo, é... é muito mais difícil, quando a gente tá assistindo você criticar, uma posição de crítica é bem mais fácil, mas uma posição de você ter a iniciativa, ter a coragem de ir lá e expor, né, expor o seu pensamento, expor o seu conhecimento, é muito mais difícil, então... mas eu faço aqui com muita... com muita alegria, né, com muita gratidão aí por essa oportunidade, tá compartilhando com vocês alguns... alguma visão, né, apenas mais uma visão aí dentre tantas visões aí que nós temos no mundo, mas é mais uma contribuição que eu deixo aqui, então se você gostou, se você já deixa o like, deixa o joinha aí, né, enfim, compartilha, segue nas redes pra gente fortalecer esse canal de comunicação, tá bom? Então eu vou trazer também um floral associando a linha de florais alquímicos que eu trabalho, então todos os florais, gente, que eu trabalho, eles trabalham justamente em um trabalho terapêutico de desenvolvimento e fortalecimento emocional, então o que que acontece? Muitas vezes, não... o Santo Agostinho, né, o Santo Agostinho, ele conseguia fazer esse processo de autoanálise sozinho, né, mas é muito difícil, então o floral, por exemplo, que eu trabalho, é uma das ferramentas possíveis de aflorar, né, essas reflexões, por exemplo, e aí o floral que eu trago hoje é o floral da camélia, a camélia, no sistema alquímico, né, que eu trabalho, a camélia, ela favorece justamente o autoconhecimento, ele é excelente para o trabalho terapêutico, ele aflora insights, né, quando a gente está tomando esse floral, ele vai aflorar os insights para trazer mais fortalecimento mental, desperta, reflexões, né, acerca de você mesmo, e assim, gente, como eu trabalho? Eu trabalho numa linha que não é só tomar o floral, né, só tomar o floral e achar que é um passe de mágicas, que vai resolver tudo, não, precisa de iniciativa, precisa de ação, precisa de mudança de comportamento, precisa realmente de esforço, tudo na natureza, né, até os estudos que eu faço, que eu venho fazendo há mais, quase 20 anos, em desenvolvimento espiritual, desenvolvimento moral, e iniciações, linhas de conhecimento para o desenvolvimento humano, está muito ligado a isso, a você, tudo vem através de um merecimento, tudo vem através do seu esforço, não vai haver recompensa se não houver um esforço, então, não tem como haver mudança se não houver ação, então, por isso que o, a reforma íntima é um exercício, e deve ser um exercício diário, ok, assim como o Santo Agostinho já fazia lá diariamente e mentalmente, aqui eu estou propondo uma ferramenta física, porque quando a gente faz mentalmente, a gente se perde, né, então, se você colocar isso numa agenda, colocar isso num diário, fica mais palpável, né, esse exercício, ele fica mais palpável, então, dando continuidade, então, a gente separa o que? Em defeitos, como eu falei no primeiro bloco, as virtudes, e o seu plano de ação, ok? Então, tem até um, é, um resumo, assim, que eu vou, vou categorizar os defeitos em quatro grandes grupos, tá, gente, então, os quatro grandes, digamos assim, os quatro maiores defeitos que são, eles são pai, digamos assim, são defeitos que são pai da maioria dos nossos problemas, então, o primeiro é o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a inveja, então, são esses quatro grandes defeitos, depois eu vou falar outros, então, se eu sinto uma questão do, do orgulho, do egoísmo, né, egoísmo e orgulho, tá, gente, assim, a diferença, o egoísmo, é algo que, é um egocentrismo, algo que eu me sinto, né, é tudo pra mim, é tudo eu, e o egoísmo já é, desculpa, o orgulho já é algo que tá muito ligado a você ter orgulho, né, de não, enfim, tem N exemplos aqui que eu não vou ficar elaborando agora, mas assim, o orgulho e o egoísmo, então, se você quiser saber mais, vai, eu tô com dificuldade de identificar, e é normal, tá, gente, nossa, isso aqui é orgulho ou egoísmo, será que eu, essa situação aqui, eu fui mais orgulhoso ou eu fui mais egoísta, isso é importante no seu processo de autoanálise, então, se você quer entender melhor, pesquisa lá, o que é egoísmo no dicionário, o que é orgulho, o que é definição de vaidade, definição de inveja, porque aqui não vai dar tempo da gente definir cada defeito que eu vou falar, o conceito de cada defeito, mas é importante, né, então, na iniciação que eu fiz na Aliança, a Escola de Aprendizes do Evangelho, da Aliança, da FDJ, a Federação dos Discípulos, então, todo esse conhecimento é passado durante três anos, são muitos anos de estudos para a gente ir compreendendo profundamente esse processo de reforma íntima na visão da Aliança, então, a gente vai esmiuçando o que é cada defeito, qual o conceito, mas aqui nesse programa rapidinho não dá, né, gente, então, vamos lá, os quatro grandes defeitos, egoísmo, orgulho, vaidade e inveja, virtudes, as quatro grandes virtudes, caridade, amorosidade, benevolência e solidariedade, aí a gente faz agora um paralelo entre esses dois eixos, então, se eu tenho atitudes muito egoístas o tempo inteiro, o que que eu preciso trabalhar no oposto? A caridade. Se eu tenho atitudes voltadas para o orgulho, o que que eu tenho que trabalhar? A amorosidade. se eu tenho atitudes voltadas para a vaidade, para a minha autopromoção, minha autovalorização, a vaidade está ligada à soberba, né, eu me senti ao complexo de superioridade, então, se eu tenho uma vaidade muito exacerbada, o que que eu vou trabalhar no oposto? A benevolência. Se eu tenho uma inveja exacerbada, o que que eu vou trabalhar no oposto? A inveja, eu posso trabalhar o que? A solidariedade, né, E aí, vamos continuar aqui no destrinchando esses defeitos. Então, uma outra forma da gente fazer uma leitura. O orgulho, o que que eu posso trabalhar para combater o orgulho? A humildade. A vaidade, o que que eu vou trabalhar? A modéstia. Né, gente, vaidade, eu queria ser a roupa melhor, o sapato melhor, o carro melhor, eu tenho que trabalhar o que? A modéstia, eu ficar feliz com aquilo que eu tenho, agradecer, a questão da gratidão. Vamos para o número três, inveja. Então, se eu sou uma pessoa que sou motivada pela inveja, aquela inveja me corrói por dentro, mesmo que eu não aceite, o que que eu tenho que trabalhar no oposto? A virtude seria a resignação. Então, eu combater essa inveja, ou seja, eu também ser grato àquilo que eu conquistei, àquilo que eu tenho. Então, se eu quero um cargo X, eu tenho que fazer uma análise, o que que eu preciso melhorar para atingir aquele cargo? Né, e não ter inveja do cargo do outro, ou da função do outro, ou do salário do outro. Mas o que eu posso melhorar, o que que eu preciso me desenvolver, para ser capaz de atingir esse cargo? Se não for nessa empresa, em outra empresa. Ciúme, gente, é um dos defeitos também que está aqui na lista, é um dos principais defeitos. Destrói relacionamentos, destrói famílias. O ciúme é um dos principais motivadores do feminicídio, o assassinato, a violência contra a mulher. Então, olha como o ciúme ganhou aí uma importância na patologia, nas patologias psíquicas, né, gente? É uma patologia psicológica o ciúme. Então, não é sinônimo de amor, não é, não é, não tem nada a ver com amor o ciúme, né, pelo contrário. O ciúme é uma doença, e precisa ser tratada, é, adequadamente. Então, se eu tenho um ciúme, que pra mim, eu já considero que é exagerado, eu tenho que trabalhar o que? A sensatez, né, a, eu uso muito esse exemplo. O ciúme, muitas vezes, é uma criação mental da pessoa. Muitas vezes a pessoa elabora, né, a pessoa cria situações na mente dela que não existem. Então, sensatez é o que que é, gente? Sensatez é o ser sensato, é você agir com a razão, e não agir com o instinto, não agir no instinto do ciúme, né, o ciúme tá ligado ao quê? Tá ligado ao egoísmo, é meu. O ciúme é a questão da posse, é meu, é uma coisa bem animal, bem instintiva, bem primitivo, né, sentimento bem primitivo, é meu, você vê que a criança, logo, logo, nos primeiros anos de vida, ela já, já manifesta esse, esse instinto, né, essa coisa de é meu, só meu, não, não, e não querer dividir, isso é bem, instinto animal, né, gente, não é mais uma coisa do, do racional, da razão. Então, tem também uma coisa muito interessante que eu aprendi, enfim, tem que até gravar um outro vídeo sobre isso, que é a nossa evolução através dos reinos, tá, então nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino ominal, e o reino superior, o reino mais elevado espiritualmente, nós estamos nessa trajetória de evolução, então a gente vai acumulando os sentimentos ao longo desse processo evolutivo nosso, né, então, quando você manifesta um sentimento mais instintivo, mais animalesco, um sentimento de impulso, de agressividade, da não racionalidade, você tá onde? Você tá no reino animal, você não tá no reino do ominal, do homem, né, o reino mais evoluído dos seres humanos, você ainda tá no reino dos animais, então, dependendo das suas atitudes, que vai categorizar em qual, se você tá agindo de uma forma animal, ou de uma forma humana, tá, de uma maneira irracional, ou de uma maneira racional. Continuando, então, se eu sinto muita mesquinharia, avareza, questão de querer acumular, né, os acumuladores, mesmo que seja algo inconsciente, os acumuladores de plantão, o que eu tenho que combater? A generosidade, né, gente, generosidade, a caridade, né, fazer uma obra de caridade, fazer um trabalho voluntário, trabalhar essa avareza. Eu não tô dizendo aqui que é fácil, gente, não tô dizendo que é simples, mas, é possível, existe um caminho pra isso, e muitas vezes, avareza, os acumuladores precisam de ajuda profissional, precisam de ajuda terapêutica. Já tratei alguns casos que não é fácil, é um vício, acaba virando uma compulsão por acumular, por exemplo, né, acaba virando um processo compulsivo. a avareza também, né, que é a mesquinheza, que você querer acumular, você querer juntar, você querer poupar excessivamente, né, tem pessoas que querem poupar tudo, até o sabonete, o shampoo, e isso é um comportamento também psicologicamente doentio, patológico, é um comportamento neurótico, muitas vezes, né, uma neurose obsessiva, aí já entra nas questões mais psicológicas. Bom, voltando, ódio, então se eu sinto ódio, raiva, o que eu tenho que trabalhar? A afabilidade, a doçura, a tranquilidade no meu temperamento. Se eu tenho remorso, se eu tenho rancor, né, o que eu tenho que trabalhar? A compreensão, a tolerância, se eu tenho sentimentos de vingança, de querer me vingar, de me sentir injustiçado, de me sentir, o que eu tenho que trabalhar? O perdão, gente. Se eu tenho sentimentos de agressividade, atitudes agressivas, eu tenho que trabalhar o quê? A brandura, a pacificação. Se eu tenho atitudes de personalismo, né, de ser tudo meu, do meu jeito, de querer tudo da minha forma, eu tenho que trabalhar o quê? O companheirismo, a renúncia. Se eu estou no comportamento da maledicência, de falar mal, da fofoca, né, de jogar lenha na fogueira, né, de jogar aquela pimenta ali no olho do outro, né, de enxergar o cisco no olho do outro, isso é até uma passagem bíblica, né, eu enxergo o cisco no olho do outro, mas não enxergo a trave no meu olho, né, Então se eu estou nesse comportamento da maledicência, de falar mal, eu tenho que trabalhar a indulgência, né, o silêncio é uma prece, né, então se você não consegue fazer o bem, pelo menos não faça mal, evite o mal. Se você já não consegue fazer uma ação de voluntariado para ajudar as pessoas, ter uma atitude de ajudar, você já ganha muito na sua vida pessoal, na sua vida profissional, não fazendo mal, evitando o mal já é melhor do que não fazer nada, né gente, então nesse sentido aí. Intolerância, se eu sou uma pessoa extremamente intolerante, a impaciência depois, intolerante eu vou trabalhar o que? Misericórdia. Se eu estou no momento de impaciência, eu vou trabalhar a paciência, a mansiedude também. Se eu estou no momento de negligência, negligência comigo mesmo, negligência com as pessoas, negligência com o trabalho, negligência com os filhos, negligência familiar, o que eu vou trabalhar? A vigilância, a reflexão, eu vou trabalhar a atenção, resgatar o meu prazer de viver, a minha alegria de viver, o meu ânimo, porque negligência, gente, já é o passo para a melancolia, para a depressão, né? Se eu estou na ociosidade, ou seja, na apatia, né? De não conseguir fazer nada. Se eu estou na ociosidade, eu vou trabalhar a dedicação, o devotamento, tá? Então, gente, quando a gente está nessa coluna do negativo, a gente somatiza doenças, então a gente tem a tendência a vibrar negativo, essa vibração, esses pensamentos, essas ações que estão focadas nessa coluna do negativo, vão gerar vibrações negativas e doenças negativas para a gente, né? Adoecimento psíquico. E a coluna do positivo, a coluna das virtudes, combate essa energia negativa, ou seja, a energia positiva, então ela ajuda a combater, ajuda a trazer uma vibração positiva, enfim, o nosso tempo já está acabando, eu queria ainda fazer a meditação hoje, né? Então, vou pedir que você feche os seus olhos, se concentre, respire fundo, acalme os seus pensamentos e simplesmente mentalize uma praia muito calma, mentalize o sol batendo no seu rosto, mentalize o céu, as nuvens, sinta o barulho do mar, das ondas e sinta toda a tranquilidade e a paz que a natureza nos transmite, a harmonia e o equilíbrio. Mentalize uma luz azul que vai saindo do alto da sua cabeça, vai preenchendo todo o seu corpo até os pés. Essa vibração, essa energia azul, cintilante, vai trazendo uma sensação de equilíbrio, de paz, de serenidade, de harmonia e de muita proteção. Então, mais uma vez, gratidão para quem ouviu, tem os meus contatos, tem lá no meu canal do YouTube, Priscila Dites, tem o meu Instagram, meu Facebook, e eu deixo aqui o meu WhatsApp, que é o 011 979 969 92 14. Muito obrigada, gratidão, muita luz, muita paz e até um próximo encontro. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.